A ação realizada entre os dias 3 e 7 de setembro foi marcada pela queda nos índices de acidentalidade e uma expressiva apreensão de cocaína. Durante os cinco dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 20 acidentes, sendo 14 com vítimas. No total, 24 pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no último sábado na BR-364, no quilômetro 569, município de Alto Paraíso. Duas pessoas perderam a vida. Apesar do número de óbitos, esses índices representam o trabalho da instituição em manter os níveis de acidente, mesmo com o aumento do fluxo de veículos. Em comparação com o ano de 2020, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma queda de 23% no número de acidentes. Já o número também de pessoas feridas, houve uma redução de 40%. No feriado da Independência do ano passado, uma pessoa foi a óbito em decorrência de acidente de trânsito. A maior presença ostensiva da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias deste ano refletiu também no número de pessoas e veículos abordados em procedimentos de fiscalização. Um total de 1.412 veículos foram fiscalizados pelos policiais nos cinco dias de operação. E 2.155 pessoas foram fiscalizadas. Entre os principais autos de infração, multa lavrados registrou-se 27 autos por alcoolemia, 89 autos pelo não uso de cinto de segurança ou cadeirinha, 82 ultrapassagens em faixa contínua. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente em relação às ações de repreensão ao crime. Foram detidas 25 pessoas por diversos crimes, sendo os mais relevantes oito flagrantes de crimes ambientais, nos quais foram retidos 180 metros cúbicos de madeira e 25 toneladas de casseterita. Também houve uma apreensão de 18,5 kg de cocaína, que poderia render mais de 3 milhões aos traficantes. A Operação Independência 2021 da Polícia Rodoviária Federal aconteceu em todo o país entre os dias 3 e 7 de setembro.